Sabor e A Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela, disseram que tenho chance pra dançar com ela Mete, mete, não deixe-me encostar, peraí meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar, junto com a fórmula saborear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar, a som do fórmula saborear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão, toda a galera se reúne no salão Admirando seu jeito de dançar, dançando solta, rebolando sem parar E eu de longe olhando o jeito dela, disseram que tenho chance pra dançar com ela Mete, mete, não deixe-me encostar, será meu Deus quem vai chamar a Patricinha pra dançar Chama a Patricinha pra dançar, junto com a fórmula saborear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar, a som do fórmula saborear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar, junto com a fórmula saborear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Chama a Patricinha pra dançar, o som do fórmula saborear Não deixe a galera perceber, se ela der um fora em você Patricinha 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 Obrigado.